E hoje é quinta-feira, hoje é dia da gente bater um papo com o prefeito Ângelo Guerreiro. A gente tem feito isso todas as quintas-feiras, falando de obras, investimentos. E hoje o Israel Espíndola está ali no pátio da Noroeste do Brasil, da NOB. E a gente vai falar sobre a restauração da locomotiva Maria Fumaça. Israel Espíndola, é isso? Bom dia! Para você verificar o microfone, não estamos conseguindo te ouvir, né? A gente vai ao vivo com o Israel Espíndola, que está lá no espaço da NOB, da Noroeste do Brasil. E vai trazer informações para a gente ao vivo agora, a respeito da restauração da Maria Fumaça. Agora sim, Israel, bom dia para você. Oi, Ana, bom dia novamente, bom dia a todos novamente, né? Pois é, estou aqui bem de frente da locomotiva, a Maria Fumaça. Ficou a coisa mais linda, viu, Ana? Realmente foi um trabalho de restauração impecável. E quinta-feira é dia de prestação de contas. Estou aqui com a secretária Ângela Brito, prefeito Ângelo Guerreiro. Prefeito, muito bom dia. É mais um trabalho, mais uma obra que vai ficar para a história de Três Lagoas. Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a todos os nossos internautas, telespectadores. Que cumprimentar a nossa secretária Ângela Brito, da Educação. Em nome de cada um de vocês, cumprimentar a todos os nossos colaboradores da Prefeitura Municipal. Da forma que vocês estão observando. É a nossa equipe, que é coordenada pelo diretor do departamento do DOS, o Osmar. Que está fazendo esse translado, esse patrimônio histórico que nós, Três Lagoense, fizemos aí essa restauração. Para poder, daqui a alguns dias, estar aberto às visitas, né, Israel? Para todos, principalmente os ex-ferroviários, os ferroviários antigos, familiares. Para resgatar essa memória tão importante que foi um dos pilares que desenvolveu, não somente Três Lagoas, mas o Mato Grosso do Sul, como a um todo, o nosso Brasil querido. Pois é. E, Ana, enquanto nós estamos aqui conversando, junto com o prefeito e a secretária de Educação, os funcionários da Prefeitura vão chegar, porque vão começar aí a remoção dessa locomotiva. E ela vai para um galpão da NOB, como o prefeito mesmo disse. É a memória do desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Foi através dos trilhos, foi através desses ferroviários que trouxeram o desenvolvimento para o nosso estado. Vamos falar um pouco do galpão onde ela ficará, porque também servirá aí de uma atração turística e, claro, também para os atrizões aí apresentarem os seus trabalhos. Realmente, Israel, Ana, nós restauramos no ano passado, finalizamos esse ano na segunda gestão. É um dos galpões também que ficou sobre a nossa responsabilidade. No dia 31 de agosto desse ano, o secretário até agora no poço aí à frente, vai fazer três anos que nós assumimos toda essa área do DENIT. É, que era uma expectativa de todos os três lagoenses. E a partir do momento que nós assumimos por 30 anos, claro que isso daqui vai continuar de 30 para 60, para 90, para os novos gestores, para a nova geração três lagoenses, não mais sairá do patrimônio de três lagoas. Nós assumimos também todos os passivos dos barracões antigos que estavam praticamente caindo. E com o maior cuidado, como todos já têm esse conhecimento, que eu sou apaixonado, acho que não somente o prefeito, como todos nós três lagoenses, pelos patrimônios antigos. E nós temos que não só construir, nós temos também que cuidarmos do que está pronto. E nós temos feito isso, a nossa equipe tem feito isso. E esse barracão foi na sua totalidade restaurado. E a então querida Maria Fumaça vai ficar na exposição naquele local, aonde vai ser aberto, já na restauração, abrir um portão ao lado da Avenida Rosário Congro, para poder estar recepcionando as pessoas a visitar a Maria Fumaça. E até estava conversando há pouco com a nossa secretária, que já até conversei com o secretário de desenvolvimento. Claro que o artesão cabe à Secretaria de Educação, que é junto com a cultura, para nós podermos abrir um espaço nesse barracão, a Associação dos Artesões Três Lagoenses, para poder expor os seus produtos, para quem venha visitar a máquina, a Maria Fumaça, já leve uma lembrança de Três Lagoas. E isso nós estaremos fomentando mais renda e mais emprego aos nossos artesões Três Lagoenses. Então, a questão do barracão é isso que nós estaremos fazendo. Tá certo, prefeito. Deixa eu convidar aqui a Ana Cristina a participar da nossa conversa, da nossa entrevista. Com certeza ela tem uma pergunta. Ana, é com você. Pois é. Primeiro, agradecer ao prefeito mais uma vez, hoje com a secretária de Educação, e dizer que realmente ficou lindíssima a Maria Fumaça. A gente que acompanha esse processo de restauração dela desde o início, levou desde o ano retrasado, começou no final de 2019. Esse processo é um processo bem demorado, porque requer muitos detalhes, não é simples uma restauração. E ontem a gente esteve aí, ficou lindíssima a Maria Fumaça. Parabéns ao prefeito por essa iniciativa. Prefeito, e a gente gostaria de saber, você já falou desse barracão, desse espaço para os artesãos. Aos poucos a gente tem visto que toda essa área da NOB, ela tem sido ocupada, né? Era uma área que estava abandonada. Recentemente vocês se restauraram, revitalizaram, reformaram esse barracão da antiga estação. Hoje está o Departamento de Cultura. agora esse barracão, está em construção também, o espaço da Feira Livre. A ideia é essa, prefeito, é ocupar toda essa região. Vocês já têm em mente tudo o que vocês pretendem fazer aí nesse espaço? Uma boa parte, Ana, nós já temos sim. Inclusive, essa região onde nós estamos nesse momento, que nós já temos um projeto que já era até para ter restaurado a calçada da Rosário Congro. E a parte desse muro antigo, que todos, até o então, não entendem ainda o porquê o prefeito Ângelo Guerreiro não restaurou. Por conta do desenvolvimento desse projeto. Porque até o então, talvez eu estaria já restaurado e teríamos que, do mesmo forma, demolir. E isso é jogar dinheiro público fora. Então, aguardamos. Nós já vamos soltar a licitação, acredito eu, com o secretário de Infraestrutura, até o mês de agosto, já de uma boa parte da rotatória e do entroncamento da Rosário Congo com a custódio Andris. Então, ao lado do mercado, aqui na Avenida Clodoaldo Garcia, vai ter uma rotatória, onde ela vai ter um desvio e ela vai encaixar na Rosário Congro. E a ideia dessas partes é fazer aqui um terminal de embarque e desembarque. Esperamos aí, a partir do momento que nós interligarmos diversos bairros, nós temos a expectativa de termos aí um transporte coletivo com maior afinco, com maior, mais robusto de ir e vir em diversos bairros da nossa cidade. E, automaticamente, termos aqui esse terminal. E, ao outro lado, onde nós estamos restaurando também o barracão, onde era a antiga Citocal, em frente à feira, ali nós vamos também estarmos já com um projeto para licitar, onde vai ser uma parte do estacionamento da feira e uma via de acesso. Já solicitei o projeto para nós pavimentarmos toda essa região da Nobe, que é o coração central da nossa querida Três Lagoas. E temos que ir nos aperfeiçoando, momento a momento. E dizer a você, Ana, e a todos os ouvintes, todos que estão nos acompanhando, que esse barracão, a Maria Fumaça vai ficar, Israel, provisório. Em torno aí de um ano e meio a dois anos, até nós viabilizarmos alguns recursos via cultura, que nós vamos construir uma mini estação próximo à feira central, que vai ficar mais aconchegante e mais visível para as pessoas e atrativo para as pessoas irem tanto visitar a Maria Fumaça e ao mesmo tempo ir visitar a feira e ao mesmo tempo nós vamos ter um shopping popular naquela região. Então, um ponto realmente fortalecido turístico. Então, essa área nós estaremos ocupando. Vocês podem observar que à frente do hospital Nossa Senhora Auxiliadora já solicitei a nossa equipe para começar a fazer a terraplanagem para dar nova visão. Então, aos poucos, essa área vai tendo uma visão nova. Certo, prefeito. Pois é, Ana, então aí esse trabalho de restauração para benizar a secretária que também da educação que está à frente aí, o prefeito Anjo Guerreiro, falando da revitalização da ocupação dessa área porque recordar a história é recordar manter a história viva na verdade, né? É lembrar do nosso passado. Ana, volto com você. Exato, Zé. Vamos aproveitar para ouvir aí a secretária de Educação e Cultura, né? Para ela falar um pouquinho da importância também da preservação desse patrimônio, né? Secretária, a gente sabe que isso é importante a preservação do patrimônio inclusive para as crianças, né? para os mais jovens e a senhora que está à frente aí dessa secretaria, Secretaria de Educação e Cultura também tem acompanhado todo esse processo. Bom dia. Também tem acompanhado todo esse processo. Bom dia, secretária. Bom, primeiro, além da pergunta, parabéns também por estar à frente desse trabalho belíssimo. Obrigada. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os internautas da TVC. É uma satisfação estar diante de um patrimônio tão grande da nossa cidade e com a sensibilidade que tem o nosso prefeito restaurar, né? Todo esse patrimônio para a nossa população treslagoense. Para nós, da Educação e Cultura representa um marco, né? Porque nós temos a intenção, Ana, e o nosso prefeito sabe disso, de que este espaço também seja um espaço de aprendizagem dos nossos alunos. Porque nós acreditamos que quem não conhece a história de onde mora, o território onde mora, ele não sabe preservar, né? A partir do momento que nós preservamos e entregamos para os nossos alunos, para a nossa sociedade, eles começam a entender de onde partiu, de onde surgiu a cidade, de onde tudo começou, né? E a preservação eles vão realizar com certeza, vão amar mais ainda a cidade, né? Então a gente fica assim muito feliz de depois de 40 anos, né? Que essa locomotiva estava aí escondidinha, né? O prefeito com essa sensibilidade de preservar a cultura, né? De Três Lagoas, os patrimônios, ele vem trazer isso para toda a sociedade e também para os nossos estudantes e consequentemente, né? Para toda a educação. Então vai ser um patrimônio que vai trazer muito da história e da geografia, né? da nossa cidade. Tá certo, secretário. Obrigado. É isso aí, viu, Ana? Tá aí a locomotiva, a maré-fumaça, esse símbolo tão marcante para Três Lagoas.